Todos sabem, mas não fazem Vejo ao redor tanta tristeza E o povo querendo prosperar Para sair dessa pobreza Tome uma atitude Se você tem o poder de mudar Essa desigualdade Que faz o coração sangrar Mundo das ideias Que te levam mais profundo Como você se vê E como você vê o mundo Mundo das ideias Que te levam mais profundo Como você se vê E como você vê o mundo Governantes desse mundo Distribuam terras pra plantação Casas para moradia Saúde, educação Capacitem as pessoas Ensinem a pensar com sabedoria E o mundo ser uma grande escola Da divina filosofia O que você faz Para ajudar a humanidade O que você faz Para propagar a fraternidade Mundo das ideias Que te levam mais profundo Como você se vê E como você vê o mundo Mundo das ideias Que te levam mais profundo Como você se vê E como você vê o mundo Mundo das ideias Que te levam mais profundo 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 O que é isso?